O comando da polícia militar por um caso de uma mulher com uma criança de colo que tinha chamado a PM por causa das agressões que estava sofrendo em casa pelo companheiro acabou apanhando de um policial militar durante o atendimento da ocorrência o fato aconteceu na cidade de Santo Antônio no interior do Rio Grande do Norte Conforme o vídeo gravado por um vizinho, depois que a PM chega à residência da denunciante ela tenta intervir para que o companheiro não seja agredido pelos policiais Nas imagens, a mulher destrata o policial militar com agressão verbal, o que não justifica o desfecho Na sequência, um dos PM se irrita e já do lado de fora da casa bate na cara da mulher que segurava uma criança de colo As imagens ainda destacam que outro policial que também fazia parte da equipe da PM no atendimento à ocorrência, segura a criança para evitar que ela também seja agredida Assim, retira o bebê dos braços da mãe enquanto o colega continua abatendo a mulher que vai ao chão O comando da polícia militar classificou a atitude do policial como lamentável e trabalha para identificar os policiais que participaram do atendimento da ocorrência para que sejam afastados e respondam a um processo administrativo Essa ocorrência também, hoje a governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte comentou nas suas redes sociais e pediu afastamento dos policiais imediatamente Então é lamentável que policiais militares que vão a um local para tentar acalmar ou prender o agressor Acabe aí agredindo uma mulher e principalmente com a criança no colo Então, infelizmente, esse policial aí não representa a corporação da polícia militar E aí E aí Tchau.